Pensei que estava tudo bem Mas eu tava errada em frente à televisão Nem vi o que se passava, mas quando eu percebi Só tem um grito maior do que o mundo, a barata tava ali Me olhando bem no fundo, meu pai chegou bem fortão E me protegeu, a barata se escondeu Ninguém viu, mas ela não, meu pai chegou bem fortão E me protegeu, a barata se escondeu E aí, qual vai ser? A barata já foi esconder Já reviramos tudo, não tem o que fazer E aí, qual vai ser? A barata já foi esconder Já reviramos tudo, não tem o que fazer Só temos uma opção, vamos limpar o chão Ou vai ficar escondida em cima desse colchão Só temos uma opção, vamos limpar o chão Ou vai ficar escondida em cima desse colchão Pensei que estava tudo bem Mas eu tava errada em frente à televisão Nem vi o que se passava, mas quando eu percebi Só tem um grito maior do que o mundo, a barata tava ali Me olhando bem no fundo, meu pai chegou bem fortão E me protegeu, a barata se escondeu Ninguém viu, mas ela não, meu pai chegou bem fortão E me protegeu, a barata se escondeu E aí, qual vai ser? A barata já foi esconder Já reviramos tudo, não tem o que fazer E aí, qual vai ser? A barata já foi esconder Já reviramos tudo, não tem o que fazer Só temos uma opção, vamos limpar o chão Ou vai ficar escondida em cima desse colchão Só temos uma opção, vamos limpar o chão Ou vai ficar escondida em cima desse colchão Só temos uma opção, vamos limpar o chão Ou vai ficar escondida em cima desse colchão Só temos uma opção, vamos limpar o chão Ou vai ficar escondida em cima desse colchão Vamos meninas, saiam logo de cima desse colchão A barata já foi embora, não se preocupem Se a gente deixar a casa limpinha e cheirosa, ela nem vai querer voltar Tá bom papai, eu vou sair daqui Mas me promete que a barata apareceu, você vai colocar ela pra correr bem longe daqui Crianças, já passou da hora de vocês irem pra cama, hein? Tá ficando muito tarde, já é hora de dormir Vamos escovar os dentes e o pijama vestir Chega de tanta bagunça e de tanta agitação Eu não sei mais o que eu faço, tá me dando aflição Vem já pra cama, deita pra dormir Pega logo o travesseiro e o lençol pra se cobrir Vem já pra cama, deita pra dormir Já acabou a brincadeira e a bagunça por aqui Vem pra cá, vem pra cá, que não tem bicho papão Vem deitar, vem deitar, bem aqui no seu colchão Vem pra cá, vem pra cá, que não tem bicho papão Vem deitar, vem deitar, bem aqui no seu colchão Vem pra cá, vem pra cá, que não tem bicho papão Vem deitar, vem deitar, bem aqui no seu colchão Vem pra cá, vem pra cá, que não tem bicho papão Vem deitar, vem deitar, bem aqui no seu colchão Crianças, já passou da hora de vocês irem pra cama, hein? Tá ficando muito tarde, já é hora de dormir Vamos escovar os dentes e o pijama vestir Chega de tanta bagunça e de tanta agitação Eu não sei mais o que eu faço, tá me dando aflição Vem já pra cama, deitar pra dormir Pega logo o travesseiro e o lençol pra se cobrir Vem já pra cama, deitar pra dormir Já acabou a brincadeira e a bagunça por aqui Vem pra cá, vem pra cá, que não tem bicho papão Vem deitar, vem deitar, bem aqui no seu colchão Vem pra cá, vem pra cá, que não tem bicho papão Vem deitar, vem deitar, bem aqui no seu colchão Vem pra cá, vem pra cá, que não tem bicho papão Vem deitar, vem deitar, bem aqui no seu colchão Vem pra cá, vem pra cá, que não tem bicho papão Vem deitar, bem aqui no seu colchão 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 Tô relaxando, ainda tá cedo, espera mais um pouco Sempre que eu tô brincando minha mãe me chama Diz que não posso ficar suja pra deitar na minha cama Só que eu gosto de jogar e ver televisão Tem sempre tanta coisa boa pra fazer Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, mais uma jogadinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, mais uma partidinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, espera a mamãezinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, espera a mamãezinha E quando estou de pé no chão Minha mãe fica maluca porque eu subo na minha cama E pulando de pé sujo no colchão E manda ir pro chuveiro, então eu logo digo assim Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, espera a mamãezinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, mais uma jogadinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, espera a mamãezinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, mais uma jogadinha Tô relaxando em data cedo Espera mais um pouco Tô relaxando em data cedo Espera mais um pouco Tô relaxando em data cedo Espera mais um pouco Tô relaxando em data cedo Espera mais um pouco Sempre que eu tô brincando Minha mãe me chama Diz que não posso ficar suja Pra deitar na minha cama Só que eu gosto de jogar e ver televisão Tem sempre tanta coisa boa pra fazer Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, mais uma jogadinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, mais uma partidinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, espera a mamãezinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, espera a mamãezinha E quando estou de pé no chão Minha mãe fica maluca Porque eu subo na minha cama E pulando de pé sujo no colchão E manda ir pro chuveiro Então eu logo digo assim Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, espera a mamãezinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, mais uma jogadinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, espera a mamãezinha Posso tomar banho de tardezinha? Por favor, mais uma jogadinha Eu já fui muito levada Respondona malcriada Bagunçava que brita Vale briga, vá demais Era assim Mas agora eu tô mudada Mais tranquila e educada Eu não brigo mais, não Bagunço mais, não Recomo mais Birra não, birra não Gosto mais de ser obediente E não ficar de birra Birra não, birra não Posso mais de ser obediente E não ficar de birra Não, 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 não E não ficar de birra Não, 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 não Birra não Birra não Birra não Tô muito mais plena Tô paz e amor Não quero problema Birra não Birra não Birra não Nossa, minha vida Tá muito mais tranquila Agora Tô muito mais paz e amor Eu já fui muito levada Respondona malcriada Bagunçava que brita Vale briga, vá demais Era assim Mas agora eu tô mudada Mais tranquila e educada Eu não brigo mais, não Bagunço mais, não Recomo mais Birra não, birra não Gosto mais de ser obediente E não ficar de birra Birra não Birra não Gosto mais de ser obediente E não ficar de birra Birra não Birra não Gosto mais de ser obediente E não ficar de birra Não, 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 não E não ficar de birra Não, não, não Birra não Birra não Birra não Tô muito mais plena Paz e amor, não quero problema Nem sei porque eu demorei tanto tempo pra mudar Bem melhor assim Tá na hora do almoço Venham pra mesa comer A comida tá gostosa e saudável pra valer Tem tomate, tem cenoura, alface, manjericão Beterraba e ervilha, couve-flor e macarrão Enche o prato, pode repetir Uma comidinha dessas faz o seu corpo sorrir Enche o prato, pode repetir Quando terminar preparo uma sobremesa sim Vem provar, vem provar E não faz careta não Só comer besteira Não faz bem pro corpo não Vem provar, vem provar E não faz careta não Só comer besteira Não faz bem pro corpo não Vem provar, vem provar E não faz careta não Só comer besteira não Não faz bem pro corpo não Vem provar, vem provar Vem provar, vem provar E não faz careta não Só comer besteira não faz bem pro corpo não Vem provar, vem provar E não faz careta não Só comer besteira não faz bem pro corpo não Não faz bem pro corpo não Não faz bem pro corpo não Sabe, até que essa comitinha estava bem gostosa Hummm